Música Giro da notícia Patrocínio Estância Vendramim e Criadeiro Lascajanas Núcleo Sem Fronteiras com tudo pronto para mais um evento Morfologia e Timpenning em Mococa, São Paulo Vai ser de 24 a 27 de outubro E em dezembro tem mais evento do núcleo Nós vamos fazer na Estância Tamareira Em Santa Rita do Passar 4 A primeira credenciadora da Estância Tamareira A primeira exposição morfológica A raça crioula unida por Stephanie Nunes de Medeiros A menina de apenas 14 anos teve uma parada cardíaca no último mês de abril Para bancar o tratamento de Stephanie será realizado um leilão digital Que irá ofertar coberturas de diversos garanhões da raça O leilão acontece entre os dias 25 de outubro e 15 de novembro Odontologia voltada para o cavalo-atleta É um dos temas da 14ª Semana Acadêmica da Medicina Veterinária da URGS Universidade Federal do Rio Grande do Sul Que inicia dia 21 de outubro em Porto Alegre E quem vai estar à frente do assunto é a especialista Lisiede Etriche Giro da Notícia Patrocínio Estância Vendramim e Criadeiro Lascajanas